E aí galera, até aqui pra mais um vídeo, galera, até aqui com mais um vídeo de farming USA 2 aqui no canal, galera, e hoje trazer um vídeo um pouquinho diferenciado Eu vou trazer pra vocês imagens dos tratores aqui do jogo na vida real, né, alguns tratores do jogo na vida real Todos esses que estão aqui nesse print, nessa imagem aqui, eu vou mostrar eles na vida real, alguns só, né, algumas faltam, alguns são parecidos, outros não, beleza? Bom, então um vídeo um pouquinho diferenciado aí pra vocês, espero que gostem, vão deixando o like e deixando nos comentários o que acharam, beleza? Então é isso aí galera, bora pro vídeo! Bom galera, vamos começar com esse trator aqui, é... eu achei ele só na cor azul, da Nihonit, na vida real ele é um Nihonit Bomwer 25 Bom, é... ele no jogo eu queria que seja um Casey ou Mads Efecto, mas então eu não achei nenhum parecido com ele Então na vida real o mais parecido que eu achei foi esse da Nihonit, galera, esse Nihonit Bomwer, Bomwer, deve ser o Casey, eu acho que todos eles são Bomwer mesmo, Bomwer, né, na vida real ele também, beleza galera? Então é... aqui o segundo, esse aqui galera, esse aqui é um Bobcat, né, quem é que não conhece, ela é uma, na vida real, ela é uma da John Deere, né, uma John Deere São os detalhes mais parecidos com uma, são da John Deere aí na vida real, até pelo detalhe aqui do braço da concha, né? Bom, o próximo aqui, esse trator galera, ficou mais parecido que eu achei, ele é um John Deere 4240, é, trator e tal, é o mais parecido que eu achei na vida real Então esse aqui é o trator, na vida real é exatamente igualzinho, né, pelo que parece aí, né, galera? Deixa nos comentários o que eu achei, bom, esse aqui é o mais parecido que eu achei, foi esse Ford 7710, sim, né, é, trator e tal Ele na vida real, esse é o mais parecido que eu achei, mas porém não é tão igual, né, infelizmente eu não achei nenhuma imagem idêntica parecida Mas esse aí é o mais parecido aí, né, galera? Bom, o próximo aqui é esse de John Deere, né, muito top, a linha muito top da John Deere, é o John Deere 8370R, muito top, né? Se for mais parecido que eu achei na vida real, eu acredito que seja esse mesmo, beleza? Um 8370R, né, mais parecido na vida real aí que eu achei Bom, o próximo aqui não é muito parecido, mas esse trator é da Case, MXM 150 4x4, ano 2011, galera Mais parecido que eu achei na vida real, acredito que seja exatamente esse aqui, né, mas tem os detalhes bem igualzinhos aí Algo diferente, mas exatamente, o jogo não faz exatamente como na vida real, né? O segundo aqui é um Nihonite T7, né, 270, bem parecido aqui, eu acredito que esse aqui seja exatamente um T7, né, porque eu conheço bem os detalhes da Nihonite Mas deixa nos comentários eu aprendi de vocês, acredito que seja esse aqui mesmo, que é no print e na vida real, né? O próximo, que muita gente tem dúvida, esse aqui é um Challenger 1000, série Tractors Price, será o que, né? Enfim, esse aqui na vida real é esse exatamente aqui, a diferença é que eu não flipei ele, né, no jogo aqui Mas ele fica igualzinho, né, acredito que seja esse aqui mesmo um Challenger Próximo aqui também é um John Deere, é da série 9R e 9RX, né, é um trator muito top, é muito bruto, né? Então acredito que seja esse aqui na vida real, é igualzinho, tem os detalhes exatamente iguais Então esse aqui exatamente na vida real, né? Bom, o próximo aqui também é um Challenger, né, um Challenger MT 975, muito top na vida real também Ele é exatamente igual, né, que diferença é que ele, a foto tá um pouquinho esticada ali É encolhida, então ficou um pouquinho mais fina o bico do trator Mas esse aqui é exatamente igual na vida real O próximo aqui é o John Deere 9560RT É muito top esse trator, na vida real também, muito bruto, muita força E esse aqui é exatamente igual, a diferença é que tem uns farolzinhos diferentes na frente Dependendo do modelo aí da época que foi construído o trator, né? Bom, galera, agora o próximo aqui é um trator bem antigo, né? É um John Deere 1952, um trator bem antigo aqui na vida real ele tá arando, né? É um trator dos anos 900, né? Muito top aí também, um trator bem antigão Bom, o próximo aqui, galera, é a pá carregadeira, né, que tem no jogo É uma pá carregadeira da John Deere também É 524K, muito top, muita força Ela na vida real tem uns vídeos bem top aí dos caras trabalhando Muito tecnológica, confortável, é uma máquina bem top aí, né? Na vida real e no jogo também, bem top demais aí essa carregadeira Bom, o próximo aqui é um trator bem antigo O mais parecido que eu achei foi esse aqui do print Ele não tem foto, não tem numeração, marca e tal Mas foi o mais parecido na vida real E não achei nenhum outro parecido São bem poucos fotos desse trator na vida real, galera Tá tudo bem raro aí, né? Próximo aqui Esse aqui também eu não achei na vida real, galera Mas esse vermelhinho aqui é um Tractor Case 8920 Foi o mais parecido que eu achei na vida real Mas é óbvio que não é parecido, né? Vai ter muita diferença aqui Mas eu não achei ele na vida real, esse vermelho aqui, né? Então ele é um trator aí que é bem antigo, bem difícil de encontrar Esse trator é antigo e difícil de achar, galera É um que mostra, marca o modelo A maioria é tudo miniatura e não mostra o modelo, né? Então dificilmente, infelizmente, eu não conseguia achar ele na vida real, galera Mas beleza, né? Então esse foi o vídeo, né? Essa foi a parte 1 Se vocês quiserem, se esse vídeo tiver muito like Eu trago a parte 2 Mostrando os demais veículos do jogo e equipamentos na vida real Talvez você até traga vídeo aí Tentar trazer uns vídeos aí aqui que fica melhor, né? Mas enfim, se vocês gostaram, deixa seu like aí Se é novo no canal, se inscreve A gente não consegue perder nenhum vídeo Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí E aí